Hoje, 17 de vocês se despedem da vila. Pra quem não passa essa noite por aqui, a grande conquista foi curta, mas não foi menos intensa. Em um confinamento, tudo fica a flor da pele. Em um único dia, parece que mil coisas acontecem. De verdade. E eu posso falar? Conviver com tanta gente, ao vivo, do Brasil inteiro, faz o nosso coração pulsar. De um jeito diferente, claro. Ao mesmo tempo triste, pelo que não conseguiu conquistar, e alegre por ter passado por essa experiência. Mas uma coisa é certa. Haja coração pra ocupar este lugar. Pra estar aqui, é preciso ser muito forte. Por isso, gente, não duvidem nem um segundo da força de cada um de vocês. O Brasil votou muito. E quem tem todos os motivos pra seguir feliz é você. Quem vai sair dessa arquibancada e voltar pra sua casa é você, Ana Paula. Pode voltar pra Casa Azul, Ana Paula. Quem deve agradecer o Brasil por todos os votos é você. O segundo morador salvo de hoje é o Breno. Pode voltar, Breno. Vai lá, Breno. Vai lá, Breno. Comemoração média, né? Quem ganhou mais uma chance é você. É você. MC Mari. Amém. 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 Quem dá mais um passo no jogo é você, Andréa. Vai, Andréa, para a sua casa azul. Quem fica na vila para mais uma chance é você, João Pinto. Ê, João. Casa Verde recebe João de volta. E quem pode desfazer a mala e se preparar para mais desafios é você. Volta feliz, Kátia. Olá, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Kátia Paganotti voltando para a Casa Verde. Feliz como deve ser. Quem continua na grande conquista é você. Lipe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigado, obrigado, gente. Volta para a sua casa, Lipe. Obrigado, Jesus, família. Um beijo. Ah, meu Deus, meu Deus. Seguindo com o próximo nome, que vai ter o direito de disputar um lençol, é você, Charles. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Boa sorte, gente. Obrigado. 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 Charles da Casa Laranja. E volta para o abraço dos amigos. Quem também segue no jogo rumo ao prêmio milionário é você. Sani! Sani! Se você não se quer, eu vou te vingar. Eu vou te vingar. Você vai, amiga. Você vai, amiga. Não vai. Eu não falei que eu ia falar isso. Pode voltar, Sani. Volta para a sua casa laranja, Sani. Eu vou voltar, gente. Volta, gente. Sani saudando a tribo dela. Que coisa linda. E também super bem recebida pela casa. Quem ainda tem mais tempo para viver esta experiência é você. Tati Pink. Volta, Tati. Vai ser recebida lá na Casa Azul. Quem segue com tudo na vila e vai voltar fazendo barulho é você, Michael. Michael vai efusivo e festivo na Casa Verde. Bom, tem mais três vagas para três vileiros nesta vila. Três vileiros para serem salvos. E o próximo que pode agradecer pelos votos do público é você. Maíze. 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 Volta para a sua casa, Maíze. Duas vagas agora. Duas vagas. Duas vagas. E quem fica na fila para o almoço amanhã é você. É você, Danilo. Obrigado, Bezinho. Oi, galera. A planta voltou, papai. Volta com a planta na mão, Danilo. Já falando que todos vocês são muito importantes para nós, mas agora só um vai ser salvo. E quem segue no aperto, mas rumo à mansão, é você. MC JJ. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Por favor. Pode voltar lá, JJ. Meus queridos, deixa eu falar com vocês. Anny, Canaã, Cel, de Silva, Brício, Ingrid, Jordana, Léo, Márcia, Nelson, Nemo, Neuma, Rita, Tati, Thay, Théo Black e Zuckerman. Queridos, obrigada por terem topado esse desafio zaço que é a grande conquista. Para vocês, a vila acaba aqui. Mas saibam que vocês foram essenciais em cada detalhe. E o jogo, ele não seria o mesmo sem a participação de cada um. Eu desejo agora a vocês toda a sorte do mundo. Podem deixar a vila. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Amém. Momento muito difícil, né, gente? E o jogo segue aqui na Grande Conquista.